Sonhar é pra quem está vivo, então eu vivo sonhando com dias melhores do que aqueles que eu já vivi. Eu ainda vou sonhar Não importa a estação da minha vida, a estrada que por mim foi percorrida, eu ainda vou acreditar. Cada dia uma gota de consolo pra me dar, eu ainda vou sonhar. Vem com o teu rio, Deus, vem me inundar, quero mergulhar. Sopra o teu vento em mim, enche a minha vida, toma o teu lugar. Nessa geração vai crer e profetizar. Quando eu envelhecer, ainda vou sonhar. Eu ainda vou sonhar 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 Sonhar Eu ainda vou 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 sonhar Quando eu envelhecer Ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar, sonhar, sonhar Eu ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar